Alô, alô, bom dia pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Ximenez e eu estou aqui para falar para vocês sobre boas práticas de Django. Essa palestra, ela é, assim, ela é meio que uma opinião pessoal, não é nada, não há regra, não é uma obrigação, não é assim que todo mundo faz, é assim como, eu vou falar um pouquinho sobre como eu faço, como eu gosto de fazer, como eu acho que fica legal e por que eu faço assim e por que eu acho que fica legal. Então, como eu disse, meu nome é Felipe, sou fundador da Vinta, que é uma empresa de desenvolvimento, a gente desenvolve software web e mobile web. Sou apaixonado por aprender, então, minha praia é essa, assim, independente do que seja, não sei se é Python, se é JavaScript, eu gosto de aprender. Sou fã de comunidade de software livre, por que eu falo que eu sou fã de comunidade de software livre? Porque, para mim, não é só o software livre em si, eu gosto muito de desenvolver software livre, acho arretado, acho um negócio fantástico, mas eu me interesso muito pela comunidade que se forma em volta disso, acho muito interessante como as pessoas se relacionam em volta disso, então, por isso que eu digo que eu sou fã de comunidades de software livre. E sou um curioso de empreendedorismo, então, é outro hobby, tenho minha empresa e, assim, gosto tanto de empreendedorismo quanto gosto de desenvolver, então, é minha praia também. Bem, então, vou falar sobre boas práticas. Primeiro, o que são boas práticas, né? Essa é uma definiçãozinha bem simples, então, boas práticas de programação são um conjunto de regras informais que a comunidade de desenvolvimento de software tem aprendido ao longo do tempo para melhorar a qualidade das aplicações e simplificar a sua manutenção. Então, por aqui você vê que não é nada obrigatório, não é nada que todo mundo faz, é só como a galera faz e como o pessoal acha que fica legal. Não tem nenhuma obrigação nisso. Django, eu vou supor que você já tenha alguma noção, é o framework web para perfeccionistas com prazos. Tá, e o que eu vou falar aqui não é mágica, não é difícil, e você só precisa saber Django, assim, não tem nada de mais, é bem simples mesmo, a palestra é bem básica. Mas aí você vai precisar querer melhorar, querer usar o que eu vou falar aqui, você vai precisar praticar, porque não adianta eu falar e eu chegar e não tentar usar, e não tentar melhorar. E isso envolve também um pouco de você reconhecer que como você está fazendo, talvez não seja a melhor forma, assim, ou talvez o que eu vou falar aqui para vocês, talvez não seja a melhor forma, estou aberto, como eu disse, gosto de aprender, então se vocês acharem que o que eu falar aqui não está legal, chega e me diz e a gente vai discutir, a gente vai ver qual, vai debater o que é mais legal. E, assim, na minha opinião, se você aplicar o que eu vou falar aqui, você vai sentir diferença, tanto na qualidade do seu código, quanto na velocidade com que você vai desenvolver, e eu acho que, assim, o principal de tudo é você vai parar de brigar com o framework, que para mim isso é extremamente importante. Se você está usando Django, por que você vai ir de contra o que ele está dizendo? Porra, tenta seguir a regrinha, que aí vai dar tudo certo, vai ficar tudo mais fácil. Então, para começar, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre manter o seu ambiente limpo e isolado. O que é isso? Você é desenvolvedor, você provavelmente vai ter vários projetos, e aí você vai ter, cada projeto vai ter suas bibliotecas, seu código lá, e aí vamos dizer que você tem um projeto que é Python 2.7 e outro que é Python 3. Então, imagina só, toda vez que você for trocar de ambiente, toda vez que você for trocar de projeto, você tem que reinstalar o Python, fazer todas as configurações. E tem um negocinho aqui, bem simples, que é o Virtual Envy. O Virtual Envy, ele simplesmente isola o seu ambiente de trabalho. Então, você cria o projeto, cria um Virtual Envy para ele, e você baixa as bibliotecas só para aquele ambiente. Então, se você tem dois projetos com bibliotecas de versões diferentes, quando você entrar em cada pasta e ativar o Virtual Envy, vai ficar separado, não vai ter estresse. E mais legal que o Virtual Envy é o Virtual Envy Wrapper, que ele pega o Virtual Envy e torna, simplesmente facilita a forma como você ativa ele. Então, você faz o Work On My Project e ele está ativado. As bibliotecas que você tem instalado para esse projeto vão estar separadas para você. Isso é bem fácil, assim, botei o código no slide, quem quiser pegar depois, é muito tranquilo. E outra coisa que eu estou fazendo, toda vez que eu apresento alguma coisa nova, eu estou procurando botar o link. Então, quando a gente pode disponibilizar a apresentação, fica fácil vocês procurarem lá depois. Tá, segunda coisa. Deixe claro o que é configuração de desenvolvimento e o que é configuração de produção. Esse é um ponto polêmico. A gente, lá no Django Day, na terça-feira, a gente, inclusive, discutiu sobre isso. O Henrique Bastos, por exemplo, tem uma opinião diferente da minha. Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de separar o meu ambiente aqui em três surfings. Como a galera faz normalmente? O surfings.py e separa um local o surfings.py, bota um ponto exemplo para não entrar no Git. E aí, cada pessoa que vai desenvolver, instancia o seu local surfings e faz. Eu não gosto disso. Eu não gosto dessa ideia de você ter um arquivo no projeto que não está subindo para o Git. Eu acho meio perigoso. E complica, né? Toda vez que você vai iniciar o projeto, você tem que ir lá, pegar o local surfings, copiar, tirar o ponto exemplo e fazer o seu. Eu acho que fica muito mais claro assim. Eu faço um base, um local e um production. Então, basicamente, o base, o local e o production, eles têm o base. O base é a base, é o que se replica nos dois ambientes. O production vai ter só as coisas de produção. E o local, só as coisas do local. Para mim, isso fica muito mais fácil, facilita, porque você não tem perigo de errar. Então, quando você está local, você está local, você está usando as configurações locais. Quando você está em produção, você sabe exatamente. E fica claro para todo mundo. Todo mundo sabe o que é e como configurar localmente e como configurar em produção. Certo. Aí, você poderia perguntar, poderia guardar as configurações em uma variável ambiente. Eu também não gosto disso, porque, para mim, é pior do que estender o local surfings. Quando você bota a variável ambiente, fica tudo obscuro. Você não deixa claro o que está rolando. Então, para mim, é só estresse. Não vejo vantagem nenhuma nisso. Pelo contrário, eu vejo um problema. Terceiro ponto. Facilite a sua vida e a de quem está iniciando o projeto. Isso, para mim, é muito importante. Você vai trabalhar normalmente, você não vai trabalhar sozinho. Vai ter outras pessoas trabalhando com você. Então, facilita para que outras pessoas que cheguem também no projeto, baixem o projeto e iniciem rapidamente. Por que tem que ficar configurando? Isso é um saco. Configurar é um saco. Baixe o projeto e deixe ele funcionando. Como é que a gente pode fazer isso? Primeira coisa que eu faço, toda vez que eu inicio o projeto do Django, eu vou lá no manage.py e no wsgi.py e eu troco essa linha aqui, que é a linha que ele decide qual é o savings que ele vai utilizar. Então, por padrão, ele usa o nome do seu projeto, .savings. O que é que eu faço? Eu troco para myproject.savings.local, ou seja, eu já estou usando aquele esquema lá de separar o savings em três arquivos. E aqui, por padrão, o seu projeto vai rodar local. Ou seja, quando alguém baixar o projeto, está tudo configurado já, está tudo pronto. E em produção, eu tenho minhas variáveis configuradas lá em produção, no savings em produção, e é só exportar essa variável aqui, Django, savings, module. Quando o wsgi e o manage.py forem rodar esse comando aqui, eles vão pegar o padrão que tiver na variável ambiente. Então, em vez de subir várias variáveis de ambiente, com uma só, você trocou de um ambiente para o outro. Mas, assim, nem tudo pode ficar no arquivo. Tem coisas que você não pode colocar no git, por exemplo, uma chave secreta. Você não pode deixar no git, tem que estar em uma variável de ambiente. Ou como quer que seja, você estiver fazendo isso. Mas não pode estar lá no git. Então, o que é que eu faço? No local, eu coloco as chaves. No savings local, eu coloco as chaves lá direto. Para poder o cara baixar o projeto e já rodar direto. Agora, no production, eu coloco, eu tenho esse scriptzinho aí, e na hora de pegar a variável, ele tenta pegar a variável no ambiente. Se ele não consegue, ele grita. Por que isso? Se tu subisse o site para a produção, botasse lá, não, estou usando o savings em produção. E esquecer, se te botar alguma variável no ambiente, ele vai te avisar. É melhor ele quebrar logo e te disser que está errado, do que você botar para usar, e alguém esquecer de alguma coisa, e o site quebrar depois. Ele quebra logo no primeiro momento. Outra coisa que eu gosto de fazer também é o makefile. Então, ainda naquela ideia de facilitar para quem está chegando, eu crio um makefilezinho, que eu faço, por exemplo, o makesetup. Quem aqui não conhece o que é makefile? Levanta a mão. Beleza, não tem mistério, né? Todo mundo sabe o que é. Pô, eu crio um setup lá, o setup simplesmente inicia o projeto todinho. Esse core aqui, hoje em dia eu costumo até botar um... o manage run7. Então, tipo, quando o cara cria, quando o cara dá makesetup, ele instancia todos os modelos, ele faz as migrações, ele cria um super usuário, e ele já roda o projeto. Então, está pronto. É direto. Isso é uma besteira. É tão fácil fazer, tá ligado? Assim, não custa nada. Readme. Na mesma ideia. Escreve alguma coisinha lá. Diz, ó, esse projeto é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele faz assim, 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 para rodar assim. Explica lá. É bem fácil. Assim, não dá trabalho. Você não precisa daquele readme gigantesco de projeto open source. Se é um projeto só seu, faz um readme só para quem vai, quem está próximo ali, facilitar a vida da galera. Tá. Quarto ponto. Sempre puder, crie novos apps. Esse é um assunto também complicado, porque muita gente tem dificuldade de saber o que é um app novo. Eu não vou falar sobre isso aqui. Tem uma galera aí, você fala com o Henrique Bastos, ele tem opiniões legais sobre isso, recomendo ver as palestras dele, mas eu não vou falar exatamente como criar novos apps. Eu vou dizer, eu estou falando aqui sobre por que você deve criar novos apps separados. Bem, se você faz o seu código todinho em uma app só, e só para a produção, depois para remover isso é complicado. Vale dar trabalho. Então, desde o começo, tenta começar a separar, colocar tudo isolado, e assim, quando for fazer app, faz ele, tenta não deixar ele dependente de outros apps. Eu sei que, assim, nem sempre dá, mas assim, se esforce ao máximo. Basicamente, você, assim, tá, e aquela história, quando você tem código que você não sabe onde colocar, que ele pertence ao projeto todo, crie um app core. Pronto. Esse app core, você vai botar lá, todo o código que for, que servir a todos os outros apps, coloca lá. Você quer que o seu projeto fique assim, o app core no meio, e um monte de appzinha, com pouca, com pouca dependência entre eles. Você não quer de jeito nenhum que o seu projeto fique assim. Tá, isso aqui é muito importante. pra mim, deveria estar na documentação do Django, assim, em letras grandes. Não ignore o uso do Django. Cara, você vai ter um problema muito grande se for fazer isso. Não faça, não tente criar o seu do zero. Tá ligado? O uso do Django vai dar tudo certo. Você vai ter facilidade, vai ter compatibilidade com o Django, vai ter compatibilidade com outros apps. Mas, assim, beleza, você precisa realmente criar o seu. Tranquilo. Então, estende lá do abstract user, no Django 1.5, tem essas duas classes aí, pra facilitar você, estender o usuário do Django, e manter compatibilidade com todos os apps terceiros, todos que estiverem importados pra Django 1.5, sem estresse nenhum. E, assim, é muito fácil fazer isso. Eu coloquei dois links aqui, que se for lá, você vai ler, vai ler o texto, e vai entender, e vai fazer o seu tranquilo. O abstract user, você consegue adicionar novos campos, e o abstract base user, você consegue até remover alguns campos, os padrões. Sexto ponto, é, use sinos, mas com cautela. Deixa eu só exemplificar isso. Por que que com cautela? Então, vamos supor que eu tenho aqui meu models.py, tenho, criei meu usuário próprio aqui, e estou importando aqui um arquivo sinos, um módulo sinos, que eu criei aqui no mesmo app. E esse sinos, o que ele faz? Toda vez que eu salvar um usuário, ele vai mandar um e-mail pro usuário pra confirmar o e-mail dele. Certo? Então, tranquilo, faz sentido, né? Eu crio o usuário, mando o e-mail pra ele, pra ele confirmar o e-mail dele. É um comportamento padrão. Agora vamos ver outro caso. Eu tenho lá o mesmo my user, e agora eu quero que toda vez que ele for superusuário, eu quero que ele seja staff também. Certo? Dessa vez aqui, eu não potei no sinos. Eu prefiro fazer no save. Coloquei aqui, se ele é superusuário, defini ele como staff também. Por que? O caso do enviar e-mail, ele é como se fosse uma ação secundária. Não interessa pro app Django que você tá mandando o e-mail pro usuário. É indiferente pra lógica da sua programação. Enquanto o caso do staff, isso impacta diretamente na sua lógica. Então, se você coloca o caso do staff lá no sinos, você tá meio que escondendo esse código. Então, quando alguém for usar aquilo ali, for modificar alguma coisa, melhorar seu código, ele vai ficar perdido. De onde é que tá vindo esse negócio aqui de quando eu boto superuser, ele vira staff também. Que mágica é essa? Então, tenta ver o que é realmente comportamento secundário e o que faz parte. O que for parte, deixa explícito lá. Sobre-escreve o save, deixa explícito. O que for secundário, tu joga lá pro sinos. ponto sete, sobre-escreva o model manager. Isso é um negócio que é bem simples também, que, assim, nem todo mundo faz, mas não tem mistério nenhum. O manager, ele é aquele object da sua classe, do seu model. Então, quando você faz model.object.get, model.object.filter, você tá usando o manager. E você pode estender isso aí e fazer o seu próprio. E esse é o local correto pra você colocar só as queries. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu criei essa query nova aqui, que é um get or none, que é, basicamente, eu ignoro a exceção que o Django levanta quando não existe objeto, quando você chama o get. E, vocês podem ver aqui, eu estendi o manager e, lá no model, eu vou simplesmente lá no model, eu vou simplesmente atribuir isso aqui, esse manager útil para o object. Então, a partir de agora, o object vai ter o comportamento padrão do manager, do manager do Django, e vai ter mais essa função aí que eu adicionei. Tá, isso aqui é também básico do Django. Não repita. Não se repita. Nunca. Nunca, nunca, nunca. E aí, tem vários casos onde a gente pode aplicar isso. O primeiro deles que eu quero falar aqui é o template. Então, a gente tem uma página aqui, o home.html, e ele tem aqui um conjunto de, bem, uma página estática aí, não tem mistério. E aqui eu criei, por exemplo, o contato.html, que também é outra página simples, não tem mistério nenhum. Só que eu dupliquei o código, sim, eles são páginas bem parecidas, não mudam muito. Como é que eu simplifico isso? Uso o template box. Você cria um base.html, cria um bloco, que no caso, eu criei um bloco para o title, criei um bloco para o conteúdo principal da página, e aí agora ficou bem mais simples. Eu criei, tem um base, o home.html estende do base, e o contato.html estende do base, e eles só trocam agora o que é preciso. No home, eu troco o título para home, no contato, eu troco o título para contato, e o conteúdo, cada um tem o seu, está bem isolado. E eu não precisei repetir código. Mixing. Esse exemplo aí é o seguinte, eu tenho, por qualquer que seja o meu motivo, eu não quero nunca deletar um usuário do banco, eu quero simplesmente marcar ele como deletado. Então, o que é que eu fiz? Eu tenho aqui um user, e um outro modo qualquer, eu tenho um campo isDeleted, e aí eu, na hora de deletar, eu em vez de deletar, usar o Django para deletar, eu simplesmente marco o isDeleted como true. E eu escrevi isso duas vezes, eu tinha duas modas, escrevi isso duas vezes, não precisa disso. Faz uma mixing. Então, eu criei lá o mixing, soft delete mixing, que estende do model, só que ela é abstrata, então ela não vai criar uma tabela no banco. Criei o campo isDeleted, e defini o isDeleted. Quando eu for lá para os modelos, é só estender a classe soft delete mixing, que eles já vão ter esse comportamento por padrão. Então, você, de novo, não repetir o código, ficou bem mais simples. Isso aqui é um ponto extremamente importante, e que, de novo, muita gente não faz. Testar. Testar é um negócio que você tem uma resistência muito grande a fazer no começo, mas depois que você começa a fazer, você meio que vicia. Então, quem nunca fez um teste, recomendo bastante. Você aprende muito com isso, e vale muito a pena. você perde muito menos tempo com bug, com qualquer coisa. Então, o que é que eu recomendo? Cria, pelo menos, um arquivo de teste para cada arquivo do seu app. E aí você testa as coisas separadamente, fica bem mais simples. Uma coisa também que me ajudou muito a testar, porque uma das coisas que eu não gosto muito do teste é ter que criar, popular o meu ambiente de teste lá. Então, uma coisa que eu uso é o Modo Mami, que Bernardo até deu uma palestra aqui na Pai do Brasil sobre ele, bem legal, depois recomendo vocês verem. É muito simples, você instala o aplicativo, instala o app lá, e está pronto. Você faz, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho um kid, que é uma criança de uma família. E eu faço kid é igual moneyman.make family.kid. Acabou. Ele vai instanciar uma criança no banco para mim e vai estar pronto para usar. Então, realmente, foi um negócio fundamental. Eu deixei de ter um pouco da preguiça de criar tudo, toda vez popular. Achava chato. Isso aqui me ajudou bastante. Então, recomendo muito. E esse projeto está ganhando um destaque muito bom. então, vale a pena você dar uma olhada lá. Bem, então, basicamente, o que a gente fez aqui hoje? A gente falou sobre manter seu ambiente de trabalho limpo, isolado, certo? Deixar claro o que é configuração de desenvolvimento e o que é configuração de produção. Facilitar a vida de quem está iniciando o projeto. Criar novos apps. Então, deixar seu código bem separado. Não ignorar o user do Django. Usar Signals com cautela, então, com cuidado, não é toda hora que você vai usar Signals. Sobre escrever o modo Manager e não se repetir e testar tudo. É isso que eu queria falar para vocês. Perguntas? Só com relação à questão da separação dos settings com local e prod. quando você tem um ambiente entre desenvolvedores, vamos colocar aqui um utiliza Windows e outro Linux, você precisa de algumas configurações específicas para cada máquina. Como você trata isso? Já que você deixa tudo versionado. Para ser sincero, eu nunca tive esse problema, porque lá na minha empresa a gente usa o Mac e o Linux, então, nunca tem problema. Mas, assim, o que eu faria? Eu criei um local Windows, local Linux, simplifica também e, de novo, fica fácil para todo mundo. E aí, no caso, vai ter que só melhorar aquela questão de exportar a variável do manage.py e do WSGI para poder ficar compatível. Assim, tem várias formas de fazer isso. Uma delas é você, cada um, quando estiver no Windows, exportar uma variável dizendo que é a configuração do Windows e quem estiver no Linux exportar a variável que tiver a variável de ambiente indicando que o surfings é do Linux. Mas deixa o Linux como padrão para... Isso, exatamente, deixa o Linux como padrão. Exatamente, exatamente. Força a galera a usar Linux. sobre isso também, só para fazer um comentário. Desde aquela conversa que a gente teve na Jungle Day, eu já mudei, avancei um pouco a minha opinião. Eu tive o problema de você usar a variável de ambiente puramente a variável de ambiente. O problema que eu tive é que fica implícito. Então, o meu problema, eu tive um problema no deploy, foi no staging, graças a Deus, e carregou o meu local em produção, mas no staging, porque eu apaguei o meu arquivo que tinha as variáveis de ambiente. E no caso dele, ele tem um lá que grita se é ou não. O problema é que o default ainda é o do momento. A minha conclusão é, coloca lá no regime, ou o export é variável, ou define lá os settings, entendeu? É mais seguro. Ou, sei lá, coloca no makefile, porque no makefile talvez o cara não make run lá, porque talvez no momento você nunca vai usar o make run, nunca vai usar o run server, porque aí se você estiver usando o run server no desenvolvimento, no produção, aí você mereceu. Então, é isso. Agora, eu já tive muito problema com múltiplos settings, eu forçaria ao máximo deixar no dois e olha lá, assim. Assim, é um assunto polêmico, não tem o certo e o errado. Eu gosto de fazer assim e funcionar bem para mim. E, assim, estou aberto para debater mais, não tenho opinião formada, não. Por enquanto, é o que serve para mim, mas estou aberto para mudar, se alguém me convencer. Eu acho, assim, que uma coisinha que faltou falar na sua palestra, já que você estava falando de boas práticas de Django, você não falou do self. Na próxima vez, se for dar essa palestra, bota um slide que fala usa o self. É, assim, eu boto lá no no makefile eu usei o self, é verdade, o migrate, eu esqueci de falar, bem lembrado. Então, galera, usa o self, sempre, sempre. Mais alguma pergunta? Uso o fabric também, pronto. Uma das coisas que você estava falando de teste, usar o Model Mami, eu costumo usar o Factory Boy que eu já conhecia antes, mas faz o mesmo princípio de criar objeto para poder testar. Só que a ideia de teste unitário é que ele seja o mais instantâneo possível. Se você precisar ir no banco de dados escrever um modelo, você está lascado. E o Django não deixa você, ele não gosta que você crie objetos que estão relacionados um com o outro, que você não tem a foreign key para poder unir. Então, no sistema que eu trabalhava antes, por exemplo, muitos dos testes unitários ficavam lentos porque eu precisava escrever os dois objetos no banco de dados. Você tem alguma... Esse negócio legal é que o próprio Model Mami tem um método make, que eu mostrei aqui, e ele tem um método prepare, que é basicamente isso. Agora, eu não tenho certeza se ele funciona quando você faz prepare, ele funciona com foreign key. É um caso para se verificar. Eu não sei outra forma de melhorar isso. Para mim, é um ponto interessante. Vale a pena dar uma procurada. Mais alguma coisa? Então, é isso. Obrigado, galera.